Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Meu amigo, esse COD aqui é bão. É bão demais da conta, só. Podia ter mais gente jogando isso aqui, porque, cara, é muito gostosinho, velho. Na moral, esse COD foi muito mal falado no lançamento. Justamente por causa dos mapas, né? Eram poucos mapas que tinham. Também pela desenvolvedora ser a Sledgehammer, né? Que convenhamos, a galera não curte muito a Sledgehammer. Mas, ali, mais ou menos na metade da vida do jogo, eles arrumaram muito o jogo. E ficou um jogo incrível, saca? Só que aí, foi tarde demais, né? Aí, já não tinha mais o público que devia ter. Rapaz, os caras estão campeonando de minazinha mesmo. Estou jogando um Contra Todos extremo, que é a playlist que está destacada. Eu adoro Contra Todos. É muito bom. Vamos ver se eu consigo o primeiro lugar aqui. Nossa, o cara está com 12, mano. Deve estar camperando. Certeza. Eu estou jogando... Mano, que porra é essa, velho? Eu estou jogando usando o Desejo de Viajar. Desejo de Viajar. É um perkzinho que você troca de arma e ele bota uma arma aleatória. Nossa senhora, mas estou ruim. Meu Deus do céu, tem muito tempo que eu não jogo esse jogo. Mas, cara, eu estava pedindo para vocês mandarem sugestões aí de jogos que vocês queriam. Um dos jogos mais pedidos foi justamente o WW2. E aí, eu pensei, ah, por que não, né? Vamos jogar essa bagaça aqui. Jogar um pouquinho diferente dessa vez, né? Não estou jogando de sniper. Estou jogando com as armas aleatórias. Porque realmente tem muito tempo que eu não jogo isso aqui. Mas, o próximo vídeo eu vou fazer de sniper, beleza? Porque, mano, na moral, é um dos melhores jogos para jogar de sniper esse aqui. É muito bom. É muito, muito bom. Inclusive, vai rolar campeonato, sim, de sniper nesse COD aqui. Tem uma galera que curte pra caramba jogar de sniper aqui. Então, nada mais justo que fazer um campeonato aqui. E é isso aí, vocês fiquem ligados. O campeonato do Xbox está próximo, certo? Eu estou pensando em fazer ele semana que vem. Eu vou postar uma enquete lá na comunidade. E aí, vocês respondem lá, por favor. Se pá, na hora que esse vídeo sair, a enquete já vai estar no ar. Que é o seguinte, pra gente decidir o dia que vai ser o campeonato, beleza? Como eu já havia explicado antes, todos os campeonatos vão ser em dias diferentes. Justamente pra todo mundo ter a chance de participar, né? Porque tem gente que trabalha no fim de semana. Tem gente que trabalha durante a semana. Ah, trabalha de noite, trabalha de tarde e tudo mais. Então, a gente vai estar sempre variando aí, beleza? E eu pensei de fazer o próximo campeonato, semana que vem, algum dia, à noite. Então, vocês, por favor, entrem lá na votação. Escolhe o dia que é melhor pra você. Ou o dia que você acha melhor pra todo mundo, sei lá. Escolhe um dia lá. E aí, a gente vai decidir baseado nisso, beleza? Eu tô pensando em colocar um horário que fica de boa pra mim. Tipo, umas 8h30, mais ou menos. Eu acho que é de boa pra todo mundo também. E aí, dá pra gente fazer o campeonatinho tranquilo, na moralzinha. E é isso aí. Vai ser no Xbox, lembrando. Xbox, BO4 e de Sniper. Certo? Xbox, BO4 e de Sniper. Inclusive, eu vou precisar de um favorzão de vocês. Um favorzão. Que é o seguinte. Eu não tenho o BO4 no Xbox. Então, seria muito gentil se alguém de vocês que tem o BO4 me emprestasse a conta só nesse dia pra eu poder fazer o campeonato, beleza? E depois você troca a senha lá, faz o que quiser, entendeu? Só pra gente fazer o campeonato. Porque realmente eu não costumo jogar muito o COD no Xbox, saca? Eu jogo mais no PS4 porque os meus equipamentos estão todos aqui no PS4. Então, quem puder fazer esse favorzão aí, envia um e-mail pra mim no corvotop5.com É o e-mail que tá aí na descrição. E aí a gente conversa melhor, beleza? Quem tiver essa disponibilidade aí, eu ficaria muito grato. Ah, e detalhe. Esse próximo campeonato do Xbox vai ser também na Twitch, viu? Então, se você ainda não segue na Twitch, segue lá. É twitch.tv barra decorvod. Nossa, os caras já começam na camperagem marota aqui. Mano, olha isso, cara! Spawnaram atrás de mim, viu? Eita porra! Deixa eu espanar, mano! Mano! Nossa, velho. Esse mapa aqui vai ser uma merda, viu? Olha só esse cagão. Vou fazer que nem esse cara. É, vocês gostam da camperagem, não é? Vocês não acham bonitinho? Vocês não gostam? Então eu vou fazer com vocês também, carai. Toma! Vamos trocar de arma aqui. Eu não consigo jogar assim, véi. Meu Deus, você tem que ser muito retardado pra jogar assim, véi. Não dá. Vamos correr, vamos ruxar. Vamos ruxar aqui que o trem tá esquisito. Nossa, levamos dois. Ih, quase levei o terceiro. Galera, novamente vou pedir pra vocês deixarem sugestão de CODs que vocês querem ver aqui no canal. Coloca uns CODs doidão aí, MW2. Não sei o que vocês estão buscando. Alguma coisa interessante. Uma coisa da hora. Dá umas ideias de vídeos aí pra gente fazer. Uns vídeos de zoeira. Vocês querem que eu volto com aquelas... Aquelas séries bem maluconas que eu fazia? Jogando de faquinha, essas paradas assim. Eu acho que seria uma boa. Acho que seria uma boa. Dá uma descontraída um pouco. Nossa, mas só tem cara cagão aqui, mano. Meu Deus do céu. Quem matou esse cara, mano? Que isso, velho? Não tem... Ainda bem que acabou. Meu Deus, que horrível. Bora mais uma. Agora sim, mano. Agora sim. Porra. Nossa, meu Deus do céu. Duas, mano. Duas minas, velho. Você tá louco. Mano, eu tenho saudade desse COD, mas tem uns trem que não dá... Não tem como você ter saudade, sabe? É doze de fogo. Essas porra dessas minas aí. Nossa senhora, velho. Mas no geral foi um COD muito bom, velho. Foi um COD muito bom. Nossa, eu gostei demais desse aqui. Foi um COD que eu joguei pra caramba. Acho que foi um dos que eu mais joguei. O negócio é bom mesmo. E é, eu vou tentar dar uma virada aqui. Enquanto isso, a gente vai batendo uns papos aqui. Não sei se vai rolar não, viu? Porque os caras estão... Olha isso. Mano, só tem cotoco nesse jogo, velho. Cadê os caras normal? Não tem mais gente normal jogando isso aqui, não. Isso é louco. Ou é tryhard ou é camper. Só existe isso. Toma. Seu cagão. Toma você também. Ai, ai, ai. Sai, 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 sai. O cara spawnando aqui, mano. Nossa, tô fodido. Oh, delícia. Meu Deus. Eu queria uma arminha boa pra ruxar que eu tô... Aí, bora. Essa arma não é boa não, mas... Deu pro gasto. Hum, susto. Nossa senhora, velho. Você tá louco. Meu Deus. Reconhecimento inimigo avistado. Pois é, gente. Eu tô gostando bastante dessa parada dos campeonatos. Eu imagino que vocês estão gostando também, porque a galera só elogia os viados. Só teve elogio, não teve uma reclamação. A gente vai fazer mais eventos aí. Eu vou ver as premiações melhor também. Porque eu quero ver se tem como dar mais premiação. Dar premiação pro segundo e terceiro lugar também, entendeu? Aí, vamos ver como é que é. Quem sabe, no depois desse do Xbox, já muda alguma coisa. Mas, por enquanto, esse do Xbox vai ser premiação normal, só o primeiro lugar. Vai ser um control shot. Um kitzinho top. E é isso aí, gente. Cara. A revelação do novo COD vai ser dia primeiro. Eu estou pensando em abrir live. Não sei ainda. Não sei ainda. Não decidi ainda, entendeu? Mas, qualquer coisa, vocês fiquem ligados aí, que eu vou avisar quando estiver mais próximo. Entendeu? E, mano, eu espero que os caras não caguem no negócio. Nossa, velho. Tem tudo pra dar certo esse jogo. Não vai ser futurista. Não vai ter as putarias que teve no BO4 de microtransação. Pelo menos, assim, mapas, né? Porque, convenhamos... Nossa, velho. Você pagar por mapa. Que coisa de retardado, mano. Já tem uns 10 anos que acabou isso em todos os jogos. Só o COD que continua com essa merda, velho. Mas, finalmente vai acabar esse negócio. Tem tudo pra dar certo, mano. Tem tudo pra dar certo. O foda é a gameplay, se vai estar muito diferentona ou não. Por mim, por mim, quanto mais diferente, melhor, desde que seja um diferente bem feito. Entendeu? Se for trem cagado, aí eu não acho massa, não. Mas se for bem feitinho, velho, aí eu já curto. Já apoio completamente. Agora, fazer trem diferente pra ser cagado... Não é comigo, não, viu? Mas comentem pra mim suas primeiras impressões. O que vocês acharam? Tá um diferente legal? Ou tá um diferente, sim, mais ou menos? Me digam. Estou curioso para saber a opinião de vocês. Eu tô meio indeciso ainda. Eu acho que só dia primeiro pra ter certeza. Nossa, joga boa, velho. Só os gringos viciados e camper, velho. Meu Deus. Gente, então é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje. É muito bom bater um papinho aí com vocês. Eu não sei que vídeo que eu vou trazer amanhã. Tô decidindo ainda. Se eu trago um código diferente. Vamos ver como é que vai ser. E é isso aí, mano. Valeu. Falou. E fui.